E agora uma nova droga aqui nos Estados Unidos, já fica até o alerta para todos aí. Eu tenho gravado bastante vídeo falando sobre isso aí, a questão desse fentanil que agora está chegando no Brasil. Do que se trata, Daniel? É uma nova droga sintética produzida no norte do México e acabou com a Filadélfia e está uma grande praga aqui nos Estados Unidos. E agora também está entrando no Brasil. Eu tenho dois amigos meus da Polícia Federal que agora, na segunda-feira, me ligaram e falaram, olha, Daniel, o fentanil chegou no Brasil, que é a droga que transforma a pessoa literalmente. Ela causa uma dependência absurda e ela transforma a pessoa praticamente num zumbi com alucinações. A pessoa não enxerga o que ela está fazendo, ela não sabe o que ela está fazendo, ela entra num estado de falta de consciência muito grande. Então, isso aí é uma coisa que esse atual governo vai ter que se preocupar, porque realmente o fentanil acabou com a Filadélfia. Como chama? Ventanil? Fentanil. F-N-T-A-N-Y-L. Fentanil. Fentanil.